Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Eterno só que envolveis a criação de esplendor. A voz, luz pura das mentes, dos corações o louvor. Pelo poder do Espírito, lâmpadas vivas brilharam. Da salvação os caminhos, a todo mundo apontaram. Por estes servos da graça, fugiu com novo esplendor. O que a palavra proclama e que a razão demonstrou. Tem parte em suas coroas, pela doutrina mais pura. Estivarão que louvamos e como estrela fulgura, por seu auxílio pedimos. Trai-nos, ó Deus, caminhar na direção da verdade e assim a voz alcançar. Ouvir-nos, Pai piedoso, e vós, ó Filho, também. Com o Espírito Santo, repara sempre, amém. Cantai hoje para nós Algum canto de Sião, aleluia Junto aos rios da Babilônia Nos sentávamos chorando Com saudades de Sião Nos salgueiros por ali Penduramos nossas armas Pois foi lá que os opressores Nos pediram nossos cânticos Nossos guardas exigiam Alegria na tristeza Cantai hoje para nós Algum canto de Sião Como havemos de cantar Os cantares do Senhor Numa terra estrangeira Se de Ti, Jerusalém Algum dia eu me esquecer Que resseque a minha mão Que se colhe a minha língua E se venda ao céu da boca Se de Ti não me lembrar Se não for Jerusalém Minha grande alegria Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Cantai hoje para nós Algum canto de Sião Aleluia No meio da desgraça Me fazes tornar a vida Aleluia Amém 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 Ó Senhor de coração Eu vos dou graças Porque ouvisteis as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso tempo vou prostar-me Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizestes muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei, vós mesmo dastes E eu me dastes o vigor da minha alma Os reis de toda a terra hão de louvar-vos Quando virem, ó Senhor, vossa promessa Hão de cantar vossos caminhos e dirão Como a glória do Senhor é grandiosa Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres E de longe reconhece os orgulhosos Se no meio da desgraça eu caminhar Vós me fazeis tornar a vida novamente Quando os meus perseguidores me atacarem E com ira investirem contra mim Estendereis o vosso braço em meu auxílio E havereis de me salvar com vossa destra Completai minha obra comissada Ó Senhor, vossa bondade é para sempre Eu vos peço, não deixeis inacabada Esta obra que fizeram vossas mãos Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos a mim No meio da desgraça Me fazeis tornar a vida, aleluia A voz pertencem à grandeza e ao poder Toda glória e majestade e aleluia Vós sois digno, Senhor nosso Deus De receber honra, glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois digno, Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imoado Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizeste de nós para Deus Vós, sacerdotes e povo de reis Iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado A voz pertencem à grandeza e ao poder Toda glória e majestade e aleluia A sabedoria que vem do alto É antes de tudo pura Depois pacífica, modesta, conciliadora Cheia de misericórdia e de bons frutos Sem parcialidade e sem fingimento O fruto da justiça é semeado na paz Para aqueles que promovem a paz No meio da Assembleia Falou palavras sábias Aleluia, aleluia Deus o encheu com seu espírito de saber e inteligência Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo No meio da Assembleia Falou palavras sábias Aleluia, aleluia Ó Mestre da Verdade Ó Luz da Santa Igreja Santo Adanásio Cumpridor da Lei Divina Rogai por nós a Cristo A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os santos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Rendamos a devida glória a Cristo, constituído pontífice em favor dos homens, nas suas relações com Deus, e lhe peçamos humildemente. Senhor, salvai o vosso povo. Fizestes resplandecer admiravelmente a vossa igreja, por meio de santos e insígnios pastores. Que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor. Senhor, salvai o vosso povo. Quando os santos pastores vos suplicavam, a exemplo de Moisés, perdoastes os pecados do povo. Por intercessão deles, santificai a vossa igreja, mediante uma contínua purificação. Senhor, salvai o vosso povo. Tendo-os escolhido entre os seus irmãos, consagrastes vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito. Que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam o vosso povo. Senhor, salvai o vosso povo. Sois vós a herança dos santos pastores. Concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Senhor, salvai o vosso povo. Por meio dos pastores da igreja, dais a vida eterna a vossas ovelhas, e não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos. Salvai os que adormeceram em vós, pelos quais deste a vida. Senhor, salvai o vosso povo. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. Amém. 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 O Senhor. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Fide em paz, e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Ó Virgem Mãe, tu que és a nova arca da aliança, carregando por nove meses, aquele que é o Senhor do céu e da terra, ajuda-nos a reconhecer a presença do teu Filho, que caminha conosco na história.